Música Abrimos este bloco indo até o Paraná, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado fez um levantamento sobre os custos de produção na avicultura. Confira no Giro Técnico. Olá a todo mundo que nos assiste, começa agora mais um Giro Técnico. Hoje nós vamos falar aqui sobre o levantamento dos custos de produção da avicultura. E para explicar um pouco mais para a gente esse levantamento, estamos aqui com a agrônoma do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Ana Paula Kowalski. Ana, para começar nosso bate-papo, gostaria que você explicasse para a gente como que funciona esse levantamento. Bom, a FAEP ela realiza o levantamento de custos de produção, tanto da avicultura quanto da sonho no cultura já há nove anos e ele é feito semestralmente. Então, a cada semestre a gente vai nas regiões produtoras para fazer o levantamento de custos no período, no semestre anterior. Esse ano a gente visitou seis regiões, que são as mais representativas na produção de frango de corte. E nessas seis regiões foram 33 aviários pesquisados, das mais diferentes tecnologias e tamanhos. E em relação aos custos, qual foi o cenário que vocês encontraram? Bom, o custo total da avicultura paranaense, ele aumentou 9% em relação ao ano passado, né? E isso decorreu do aumento de todos os componentes do custo. Então, tanto o custo variável quanto as depreciações e a remuneração sobre o capital aumentaram em relação a 2016. Ana, quais são os valores que mais aumentaram e por que que isso aconteceu? Bom, o custo do avicultor, ele é dividido em três partes principais, que é o custo variável, as depreciações e a remuneração sobre o capital investido. As depreciações e a remuneração aumentaram 13% em relação ao ano passado. E isso decorre, tem relação direta com o custo de montar um aviário novo. Então, esse custo aumentou, está mais alto esse ano do que estava no ano anterior. E os custos variáveis também aumentaram, que é o que efetivamente o produtor desembolsa. Então, a mão de obra dele está mais cara, a energia elétrica, a lenha para aquecimento do aviário e o material para formar a cama, que é a maravalha ou palha de arroz, dependendo da região. Muito obrigado pelas informações, Ana. Para conferir todas as planilhas do custo de produção e outras informações, acesse o site www.sistemafaep.org.br. Então, vamos lá.